Hoje em dia, na era digital, a gente recebe uma enxurrada de informações todos os dias. É conteúdo nas redes sociais, em aplicativos, em sites e por aí vai. É tanta coisa acumulada que a nossa mente fica parecendo um fietinho no dia de mudança. Em uma pesquisa realizada pelo neurocientista Daniel Levitin, foi descoberto que a gente recebe informações equivalentes a 175 jornais por dia. É uma quantidade de conteúdos 30 vezes maior do que a gente consumia há 30 anos atrás. Por conta disso, a sociedade moderna se tornou extremamente ansiosa. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o excesso de informações se tornou a nossa fantástica fábrica de ansiedade. Então se você quer ter um momento de reflexão em seu dia, fica aqui comigo. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais conteúdo sobre ansiedade e também vídeos que podem te ajudar a melhorar a saúde mental. Beleza? O excesso de informação é um problema que surgiu lá nos anos 2000 e vem crescendo cada vez mais na era da internet. Por conta disso, o jornalista americano David Hotchkopf criou em 2003 o termo infodemia, que seria essa epidemia de informações na era digital. Já em 2020, na época da Covid, a Organização Mundial de Saúde reconheceu esse termo, classificando como um excesso de informações, algumas precisas e outras não, o que torna difícil a confiabilidade. Podemos perceber que essa infodemia acabou estimulando a ansiedade de diversas formas. A primeira explicação é que esse excesso de informações acaba dificultando nossa tomada de decisões. Quando a gente tem que decidir algo, mas existem ali diversas informações para serem processadas, a nossa mente entra em um estado de desespero, porque vai existir ali um medo intenso de tomar decisões erradas. Além disso, ter que decidir diante várias opções coloca nossa mente em um estado de sobrecarga, causando ali muita confusão mental e dificuldade no raciocínio. Outra explicação é que o ser humano não funciona direito no modo multitarefa. Quando a gente tenta realizar várias tarefas ao mesmo tempo, nosso corpo aumenta a produção de cortisol, que seria o hormônio responsável pelo estresse e ansiedade. E isso faz com que a gente tenha comportamentos mais impulsivos e irracionais. Outra explicação bem interessante diz respeito às notícias negativas. Podemos perceber que as notícias sensacionalistas, por exemplo, faz com que as pessoas fiquem mais pessimistas sobre a vida. Além disso, elas ativam nossa postura de desconfiança, porque nem todas as notícias são verdadeiras. Então acaba que temos que ficar em um estado de alerta constante. E uma última explicação é que a era das redes sociais fez com que as pessoas entrassem em uma mania de comparação. Muitas pessoas acabam comparando suas vidas, realizações, aparência com aquilo que vê nas redes sociais. Isso pode trazer sentimento de inferioridade, o que deixa a pessoa extremamente ansiosa. Depois de analisar todas essas questões, eu penso o seguinte. Quando a gente entende melhor o que está acontecendo ali na sociedade, fica muito mais fácil de procurar uma solução. Está totalmente claro e está passando a hora de entender que temos que gerenciar melhor as informações que consumimos. E as melhores formas de lidar com essa ansiedade é gerenciando melhor o consumo ali do celular, observando melhor nossos pensamentos e focando mais no presente. Se você tem dificuldade para fazer isso, eu sugiro assistir um outro vídeo aqui do canal, onde eu passo uma técnica bem interessante para controle de ansiedade. Eu deixei separado aí no card, depois assisti lá. Beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu expliquei aqui para vocês a ligação entre o excesso de informações e a ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí as novidades, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço.